E aí, prefeito Fábio Gentil já tá por aqui, começando com a população, entrega do sistema de água aqui do povoado Palpombo. O povoado Palpombo, muitas famílias, mais de 100 famílias sendo beneficiadas aqui com esse sistema de água. O prefeito já tá por aqui, com as lideranças comunitárias. Olha só, as pessoas vieram prestigiar também aqui. Ainda não, agora não.